E aí, pessoal! Hoje eu estou em Cremona, a cidade dos três T's. Quer saber por quê? Acompanha esse vídeo! Eu tô muito ansiosa pra mostrar essa cidade pra vocês, vocês já já vão entender o porquê. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, já aciona o sininho pra você receber a mensagem sempre que tiver vídeo novo no canal. E é o seguinte, Cremona fica a uma hora e meia de Milão, bem pertinho. Viemos por uma estrada, inclusive, que não tinha nada de pedágios, então bem tranquilo. Uma cidade que fica na região da Lombardia, quase divisa ali com a Emília-România. Cremona é muito famosa pelo Torrone, que é aqui da região, e também a cidade dos Luthiers. Luthiers, pra quem não sabe, é aquele profissional que constrói instrumentos, principalmente violino, violoncelo, instrumentos de corda. E aqui é a cidade de Stradivari, que é um cara muito famoso, que fez sucesso em 1700, e eu vou contar mais dele pra vocês ao longo do vídeo. Em novembro, acontece a festa do Torrone, aqui em Cremona, e a cidade fica lotada. Gente, muita gente aqui, é super legal, porque enfim, você pode ver todas as lojinhas, os produtos que eles vendem, é super legal, a cidade cria a vida. Essa é a última casa na versão medieval que tem aqui em Cremona, de uma famosa família daqui, que é o Torezini. Pra quem viu meu vídeo lá em Verona, vocês vão reconhecer que esse tipo, essa estrutura da época medieval, é muito parecida com a casa lá da Giulietta. Essa é a Piazza del Comune, a praça principal aqui da cidade, e é aqui que fica o Duomo. O Duomo foi construído no século XIII para o século XIV. Ele é revestido todo de mármore carrara e também o mármore de Verona. Dá pra ver que ele tem algumas camadas que foram as transformações dele ao longo do tempo. Ao lado fica o Torazzo, que é o símbolo aqui de Cremona. Essa torre tem 112 metros de altura e mais de 500 degraus para subir até o topo. Nele fica um relógio astronômico da época renascentista. Tem lua, tem sol, tem dia, tem hora, tem signo. Gente, uma loucura! Dentro da torre tem um museu vertical. Vai contar um pouco mais da história desse relógio. Hoje a cidade está muito cheia por causa da festa do Torroni e a gente não quis encarar a fila que estava. Mas se não tivesse fila eu iria porque eu li que vale muito a pena. Essa loja foi fundada em 1836 e toda a estrutura dela é a mesma até hoje. É a mais famosa aqui de Cremona e você vai encontrar mostarda, torrone e tudo mais. Cremona e você vai encontrar mostarda, torrone e tudo mais. E aí Vocês não vão acreditar, a casa do Stradivari está em obra. Não dá pra ver nada, gente. Olha só, tá reforma, mas tinha essa estátua aqui na frente, ó, você podia sentar do lado e tirar uma foto com ele. Será que dá pra ver? Cremona é famosa pelos Luthiers, porque aqui não só morou Stradivari, como antes do Stradivari teve o Amati, a família Amati, muito famosa. O sucesso dela foi nos anos 1500, 1600 e aí em 1700 estourou o Stradivari. Vou trazer um pouquinho de quem foi o Stradivari. O Stradivari, ele, como falei, veio depois da família Amati, aqui em Cremona. O Stradivari se preocupou em produzir um instrumento perfeito. Ele se dedicou muito ao violino, né, então ele tentou várias formas pra trazer um violino perfeito e dizem que ele conseguiu. Ele fez vários modelos famosos, hoje, por exemplo, o violino Stradivari, realmente dele, né, custa de 8 a 20 milhões de dólares. Então, assim, é um negócio... E aí, qual foi a linha do Stradivari? Se você vê um instrumento Stradivari, ele tem uma simetria. Eu vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Então, o modelo mais antigo, ele é maior. E aí veio o Stradivari bem alinhado, ele é o mais esgueio, né, a forma do instrumento. E por que isso? Aí eu vou chamar um engenheiro pra nos ajudar. O que que ele usou, Gustavo? Qual foi o segredo do Stradivari? Conta pra gente. Não, eu vi pesquisando que ele usava proporção áurea, né, que é aquela proporção feita pelo Fibonacci. Acho que ele usou essa proporção pra montagem do instrumento, pras medidas do instrumento. E é uma proporção que, pro ser humano, ela é agradável. Ela é uma proporção equilibrada, porque é assim que a gente vê a beleza. Quer dizer, a simetria é natural para o ser humano, né, mas pelo meu jeito ele também achou um benefício sonoro nisso, né, que aí eu também não sei explicar. É, nem eu, mas o fato é, o cara foi top, revolucionou. Então, eu falei pra vocês que essa era uma cidade muito especial, por quê? Eu toco violoncelo, estudei música e eu descobri recentemente que o meu luthier, lá de Curitiba, no Brasil, abriu um estúdio aqui em Cremona. Olha que chique! Hoje é do domingo, tá fechado, mas vim prestigiar e fica simplesmente ao lado do Museu do Violino. Esse aqui é o modelo Amati. Tem um outro luthier famoso aqui, também de Cremona, que é o Guarnieri. Esse aqui é o violino dele. E aí, o Estrada de Vale. O arco é interessante porque a madeira que eles consideram a melhor para fazer o arco é a madeira Pernambuco, uma madeira brasileira. Interessante, né? Esse museu são dez salas, cada sala com tema específico e tem bastante atividade interativa, tanto para crianças quanto para adultos, eventualmente até aqueles que não entendem tanto do violino, né, de instrumento de cordas. Tem várias atividades legais para você entender cada parte do violino, como que montam o violino, então, bem legal. Como tá tendo aqui a festa do Torrone, a gente acabou que não parou para comer em nenhum lugar, mas aqui tem uma pasta específica aqui da região de Cremona, que é o Marubini, que é uma espécie de tortelli, assim, uma pasta rechada. Então, se você vier para cá e tiver tempo para almoçar, enfim, comer, recomendo você experimentar essa pasta típica. E agora eu vou contar para vocês o que que são esses três T's aqui de Cremona. Então, vamos lá. O primeiro T é de Torrone, né, a palavra Turon. Não sei se é italiano isso ou não, enfim, Torrone. O segundo, Turas, que é Toratus, que é aquela torre, né, ao lado do Duomo. E o terceiro, Tetas, que é isso mesmo que você acha que é. É Tetas, gente. Diz a lenda que esse terceiro T de Tetas é porque as cremonesas aqui eram bastante avantajadas. E com essa eu encerro esse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou de Cremona, se você sabia de toda essa história, a música e também do Torrone. Eu confesso que não sou muito fã de Torrone, né, mas claro que a gente está aqui e tem que experimentar. A gente pegou esse aqui de pistáquio e este, que é de amêndoa com mel. E o que você achou de Cremona?